Bom, a gente está no terceiro dia de Endog, tem sido cada semana uma descoberta, um desafio, se tivesse sido só o primeiro dia já tinha sido um desafio enorme para a gente, acho que veio muito de encontros com a nossa necessidade, pela questão da gente entender que a gente só vai, que a nossa empresa é feita de pessoas e a gente se desenvolvendo profissionalmente, é que as coisas vão fluir do jeito que a gente quer que flua, então é um desafio para a gente se desenvolver como profissional, eu acho que a gente tem, assim, eu não vejo muitas oportunidades da gente fazer isso, de juntar pessoas que se desenvolvam profissionalmente para trabalhar com cães, porque uma coisa é a gente aprender a lidar com eles, tanto na teoria como na prática, outra coisa é a gente se desenvolver para isso, para a gente se capacitar para isso, para eu ter propriedade sobre as coisas que eu quero fazer com os cachorros e com as famílias, então eu acho que é isso que o Endog trouxe para a gente, tem nos dado propriedade para falar, para trabalhar, para organizar o nosso trabalho, acho que é isso que tem contribuído demais, assim, em termos de negócio, porque eu acho que eu tenho, o Bangalô existe hoje, mas em termos de negócio tem muita coisa para organizar e é isso que a gente tem visto aqui, na verdade eu tenho, agora eu tenho mais segurança, porque eu tenho um planejamento que está saindo, está saindo do papel, está saindo das ideias e está sendo trilhado, assim, acho que é onde a gente está tendo exatamente o que a gente precisa construir como negócio, desde a parte financeira, desde a parte segurança em relação ao pagamento, a saúde dos cachorros, nós como profissionais, o que a gente vai fazer, então é um negócio inteiro, é a estratégia do negócio que está se desenhando da forma como a gente sonha, então está saindo da cabeça e trazendo para a realidade, está saindo da ideia e trazendo para o plano real, e isso é demais!